E eu estou aqui na Escola José Pedro Steiglader, do meu lado a professora Fabiane, que vai nos contar sobre a terceira edição do evento de cosplay que acontece aqui na escola. Tudo bom? Tudo bom, boa tarde. Esse evento começou há três anos atrás com um projeto de português, onde eu tinha cinco turmas de sextos anos. E nesse projeto era sobre HQs. E, no final, para encerrar o projeto, a gente resolveu fazer, então, um evento cosplay. Foi um sucesso tão grande que toda a escola gostou e todo mundo quis participar, não apenas os sextos anos. E já estamos na terceira edição do cosplay. É muito divertido, é uma festa diferente, onde a galera participa, busca caracterizações inusitadas, eles buscam conhecimento em animes, em HQs, em filmes. Isso interage com outro mundo que eles talvez não teriam acesso se não tivessem o projeto do cosplay. Que legal. E existe também uma premiação, é isso? Com certeza. Os cosplayers podem participar de uma competição, tem alguns que se inscrevem para participar da competição. E nessa competição a gente os premia com um troféu. Que dia que vai acontecer e horário? O nosso terceiro cosplay será na sexta-feira... Não, desculpa. No sábado, dia 5, às 9 horas. Quem quiser participar, venha caracterizado com algum personagem de sua preferência. E venha aqui fazer alegria a nossa festa. A escola sempre faz questão de fazer coisas diferentes, onde a agorizada tem umas novidades, né? Educação é isso. Obrigada. TV Cultura do Vale, a arte está na vida.